Olá Tim, Olá Tim, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clem Channel e hoje pessoal tem tirante peça especial aqui no canal e uma das mais procuradas aí de 2021 que vamos estar apresentando exatamente aqui nesse vídeo então vamos descobrir que peça é essa pessoal vem com a gente e acompanhe o vídeo aí mas antes disso não se esqueça de deixar o like deixar os comentários compartilhar os vídeos com os amigos se inscreva você que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal é muito simples basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vinda ao canal bem time então vamos começar o nosso vídeo aqui já estamos diante do cenário aqui do canal Clem Channel pessoal e aqui tem peças aí bem bacanas todas as peças aí de 2021 lembrando que aqui no canal todas essas peças já fizemos vídeo está aqui na nossa playlist de miniaturas e aqui no canal fazemos também vídeos de figura de ação tem duas figuras de ação aqui bem top pessoal peças Marvel Legends aqui o Capitão América aqui o Stan Lee né o mestre Stan Lee essas peças tem unboxing review aqui no canal vou deixar os links dessas peças aqui aqui na descrição desse vídeo aí vocês podem conferir dois belos vídeos aí de unboxing review de figuras de ação essas peças aqui atrás também pessoal todas elas tem vídeo no canal vocês podem conferir também né peças de 2021 lembrando que aqui no canal já fizemos até vídeo de coleção completa de 2021 que vocês podem conferir também nossa playlist de miniaturas bem pessoal então vamos partir agora para a peça de hoje né hoje vamos trazer essa peça aqui pessoal aproximar ela aqui e essa é uma das peças aí mais cobiçadas de 2021 pessoal peça aí que veio na coleção HW Dream Garage coleção Dream Garage que agora em 2021 são cinco peças essa é a peça número 5 né que a logomarca da coleção e essa é exatamente a peça que fecha a coleção pessoal e essa peça foi uma das peças bem procuradas e até então né até o momento ainda está sendo bastante bastante procurada que foi uma peça que sumiu rapidamente aí das prateleiras né galera das lojas aí pessoal curtiu bastante essa peça essa peça tem história galera vou falar um pouco aqui da história dessa peça e aí a gente volta né para completar o nosso vídeo aqui mostrando os detalhes da miniatura né acompanha o vídeo aí agora foi projetado por r Bradley e construído pelos irmãos Alexander de Detroit o famoso Deora foi homenageado com o cobiçado prêmio Rayleigh em 1967 já o Deora 2 que essa peça aqui do vídeo né foi projetado por Nathan Proch a versão em tamanho real do carro foi construída pelo famoso né Chip Fuse foi introduzido no Hall da Fama da Hot Wheels em 2003 no Museu Automotivo Patterson em Los Angeles nos Estados Unidos bem time agora que você já sabe um pouco da história dessa peça vamos aqui conferir né essa bela miniatura né pessoal vamos aqui aproximando a cartela né já vamos aqui para o número vamos para o número dessa peça em relação ao total de miniaturas aí de 2021 né essa é a peça número 144 e 250 peças da coleção de 2021 como falei anteriormente né pessoal é a quinta peça aí na coleção que tem cinco peças coleção Dream Garage né e aqui vamos para detalhes aqui da gravura né pessoal a gravura aí é mostra já na frente aqui né pessoal que tem aí detalhamento do farol detalhamento aqui de faróis de milha né e que toda a carroceria ideia dessa peça nesse tom de azul né esse azul aqui é bem bonito pessoal na peça né um azul metálico bem brilhante né e essa logomarca da Hot Wheels aqui na lateral ficou bem bacana porque combinou bastante né são tons de azul né tons mais claros e tal então ficou bem legal essa logomarca da Hot Wheels né aqui na lateral né aqui na gravura não dá para perceber bem né pessoal mas aqui na parte de trás de trás também tem outros detalhamentos que vamos conferir na peça né e aqui vamos direto para miniatura né pessoal e aqui está ela é a peça bonita pessoal peça a princípio né pode ser uma peça diferente né uma peça que é para os os menos avisados né ou os desavisados de que não é uma peça legal porque não é uma peça que exista né digamos assim né você já viu um carro desta rua né vai ser bem raro né bem difícil você ver esse carro na rua mas existe realmente pessoal existe realmente e foi construído como eu falei aí na na história da peça né lá em 1967 nessa peça foi construída né o carro realmente é o carro real também né e aqui foi construída o carro exatamente dessa peça como ela está aqui né pessoal em um estilo aí bem diferenciado é um motor bem potente e tal né então é um uma miniatura que representa um carro premiado né um carro que está em um museu galera está em um museu como eu falei anteriormente né um museu aí que tem inúmeros veículos né e tal né e essa peça está exatamente lá né o veículo real e tem outros veículos também dessa peça outros digamos assim é protótipos né galera da linha não sei quantos foram outros foram construídos nesse nesse modelo né mas tem veículos desse que é figurinha carimbada né em todos os eventos aí em vários eventos da Hot Wheels né como é o evento Legends Tour né já falei até desse evento aqui no canal tem essa peça ela sempre aparece aí nesses eventos né que é o Legends Tour né então aqui pessoal podemos observar o que é no estilo bem parecido né pessoal com aquele estilo da Kombi né a Kombi T2 aí né a Kombi Picape né parecido né só que a cabine aquela bem mais rebaixada né mas que a parte de trás aqui da carroceria bem naquele estilo né mas aqui é um estilo mais robusto né pessoal e aqui podemos observar que ela é bem rebaixada bem próximo ao piso e tem essas rodas aqui né bem encaixadas né embaixo aqui das dos paralamas né o que dá uma esportividade nesse no veículo real e nessa peça também né galera dá uma esportividade bem bacana né esse design também né galera o design aqui arredondado né teto rebaixado né o que faz referência aí aos carros mais atuais né carros mais futurísticos modernos né que tem os tetos bem rebaixados né e as linhas né pessoal que são linhas aí bem futurísticas né arredondadas e tal né bem bacana essa peça né aqui pessoal na lateral tem uma entrada de ar né que está aberta exatamente aqui no metal toda essa peça azul aqui pessoal metal da iCast dessa miniatura toda a carroceria aqui é metal né um metal aí que está com essa bela pintura como eu falei né pessoal mexendo um pouco aqui na peça ó entra a luz ali dá uns brilhos aí nos pigmentos né da metalização fica bem interessante essa logomarca da Hot Wheels ficou bem legal né parece assim como se fosse a água né pegando aqui na lateral né estons aí de azul e aqui pessoal tem a logomarca de tirante né vamos aproximar um pouco mais aqui porque esse aqui é o tirante tirante regular né do do é de 2021 exatamente que veio nessa coleção Dream Garage né veio no lote G pessoal lote G de 2021 esse aqui é o aqui ó a logomarcazinha de tirante né bem próximo aqui a roda traseira né então a peça especial pessoal e os tratados uma peça especial né que de repente aí pode se está ficando aí bem complicado de se encontrar essa peça mas já em 2021 né as pessoas vem comentando bastante aí nas redes sociais a peça aí sumiu realmente das lojas né vamos aqui para a parte da frente dessa peça aqui na parte da frente pessoal não tem aquelas adesivações aqui né que a Hot Wheels coloca em outras miniaturas né de faróis e faróis de milha mas tem aqui os locais né dos faróis e faróis de milha aí em relevo né na própria carroceria né esse vidro aqui é bem diferente né pessoal meio arredondado meio diferente arredondamento aqui desse vidro é bem futurístico e a parte interna aí ela é toda é cromado né um cromado é aquele cromado fosco os vidros eles são translúcidos né são claros mas tem um certo fumê tem um certo fumê nos vidros aí mas é um fumê bem clarinho né dá para visualizarmos claramente aí todos os componentes internos né vamos aqui para a parte de trás dessa miniatura a parte de trás aqui também pessoal tem aqui os locais ou das lanternas traseiras mas não estão aí em detalhamentos né mas são duas redondas de cada lado aí né dá para perceber claramente né tem uns componentes internos aqui não sei se é de motorização né que nessa parte de trás todo cromado e tem também uma asa pessoal tem uma asa aqui ó vamos tentar observar ali tá aí essa asa aqui ela faz parte da carroceria toda essa carroceria aqui toda essa peça na cor azul é metal da equestre né então está aqui a asa né uma grande asa aqui na parte de trás mas é bem moderna né pessoal um aerofólio aí bem moderno bem diferente né vamos aqui para a parte de baixo da peça e aí está informações aí né o nome da peça o deora 2 né logo marca da Hot Wheels informações de fabricação aí embaixo também aqui os pneus são em plástico que é miniatura da linha normal da Hot Wheels pneus em plástico né aqui o nome da peça o deora 2 deora 2 aí e vamos para a parte de cima dessa miniatura né aqui está a parte de cima que tem aí né aqui na carroceria pessoal em relevo né no próprio metal duas pranchas de surf né tem duas pranchas aqui essas pranchas estão aí com as essas logomarcas aí da Hot Wheels né logomarca clássica da Hot Wheels aí ficou bem bacana pessoal essas duas pranchas aqui né bem interessante realmente então estilo aí né de um carro digamos assim que para galera que curte o surf né levar aí suas pranchas aí para pegar onda né galera mas que ficou bem bonita essa peça né pessoal ficou bem bacana realmente né E aí pessoal que é que vocês acharam dessa miniatura né gostaram da história dessa peça né pessoal peça aí que tem história e é figurinha carimbada né como eu falei nos eventos aí principalmente no Legend's Tour essa peça está sempre aparecendo né pessoal peça aí está no hall da fama da Hot Wheels vamos aqui para a parte de trás informações normais aí das cartelas de 2021 né aqui é o parquinho da Hot Wheels e os nomes aí estão aqui bem grandes aí para visualizar né Deora 2 HW Dream Garage peça 5 de 5 né então a peça especial vamos ver aqui pessoal onde é que tem na cartela né a peça ela fica bem colada né na cartela e aí vamos visualizar aqui na cartela a logomarcazinha de tirante né tá ali ela logomarcazinha de tirante né lá na mas aqui pessoal depois desse vídeo né você já vai saber se você não sabia né que essa peça é um tirante já vai sabendo então se vê essa peça na loja aí vale a pena ver aqui na lateral né mas aqui pessoal depois desse vídeo né você já vai saber se você não sabia né que essa peça é um tirante já vai sabendo então se vê essa peça na loja aí vale a pena conferir bem pessoal e aí queria saber de vocês agora o que vocês acharam aí do Deora né se vocês gostaram aí dessa configuração do Deora deixa aí nos comentários se você já pegou essa peça deixa nos comentários também você está procurando né uma peça aí que hoje atualmente pelos comentários aí nas redes né está bem complicadinho de encontrar né bem pessoal fique agora com a sessão de imagens dessa miniatura que está bem bacana bem interessante né peça bem que bonita vale a pena conferir e muito obrigado por tudo novamente e até o nosso próximo vídeo valeu e aí 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 Obrigado.